O reino antigo queria mudar o mundo, levar sua tecnologia que poderia transformar o desejo da humanidade pela evolução em algo real. Mas uma guerra enrompeu, o antigo reino caiu perante a aliança de 20 reinos que mais tarde formaram o governo mundial. Seu legado, na forma de frutas, acabou odiado pelo mar como algo antinatural. Sua história foi apagada e seus moradores exterminados. Uma história triste eu diria, mas então por que Goldie Roger Hill? O que é o tesouro lendário que pode mudar o mundo? Quero saber mais sobre a verdadeira história não contada? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Wander Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e eu vou te trazer um vídeo muito legal. Talvez eu nunca tenha dito pra vocês, mas o meu capítulo e episódio favorito de toda a série é a jornada de Goldie Roger em direção à última ilha que acontece ali no flashback de Elden. Aquilo me pegou de surpresa. Pelo mangá eu adorei, pelo anime eu chorei assistindo aquela cena porque realmente ela mexe comigo com toda certeza. Uma das coisas mais fascinantes do final dessa jornada é por que o Roger Hill? A história do reino antigo não me parece ser uma história tão alegre, tão feliz, afinal eles foram obliterados pela união dos 20 reinos. Mas então o que fez Goldie Roger sorrir? Eu acho que eu tenho a resposta pra você e isso se liga obviamente ao tesouro One Piece. Assiste até o final, esse vídeo tá muito legal. Se você é novo aqui no canal, bem-vindo, assiste aí. Se você se divertir com esse vídeo, eu peço pra você escrever. Agora se você já é da pior geração, espalha o like pra dar a força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o tesouro One Piece. Então vamos lá meus amigos, sabemos que durante o século perdido os artesãos do país do ano criaram poneglyphs. Poneglyphs, pedras com fragmentos de uma história apagada. Eles não revelam tudo e apenas guiam o caminho para algo há muito perdido. A última ilha. Os poneglyphs são divididos em três tipos. Os de informação, que revelam fragmentos como nomes, joy boy ou armas ancestrais. Os de localização, que são pedras que apenas guiam para o próximo poneglyph. E por fim, as pedras vermelhas. Quatro delas, quando reunidas, marcam o X para o grande tesouro. Sabemos que essas rochas são impossíveis de destruir, mas não impossíveis de mover. Jinbe presenteou com um poneglyph da sua história de capa, Big Mom. E o poneglyph vermelho que estava na ilha dos homens peixes, atualmente está desaparecido. E sabendo disso, eu sempre tive uma teoria pessoal, que eu já compartilhei com vocês em algum vídeo antigo, de que a música de Binks no Sake é, na verdade, a história sobre a entrega dessas pedras. O começo da música. Binks no Sake o Todoke Neyukio. Gostou, né? Traduzido fica algo como Vamos distribuir o Sake de Binks. Deixe a vontade do mar, do vento e das ondas. Mas o que seria esse Sake? Um licor? Qualquer uma bebida? Não, meus amigos. Ficamos sabendo o que pode ser a entrega do Sake dessa música lá no capítulo 830, quando em Tress Rosa, Koala estava pesquisando sobre o tráfico de armas do submundo. Ela descobre a existência de um metal chamado Kiteko, que curiosamente se escreve com os kanjis de metal e Sake. No mangá, ficou como ferro Sake. Na minha opinião, o metal Sake é o que faz os poneglyphs serem indestrutíveis. E por coincidência, metal Sake é fabricado no país de Wano. Então eu teorizo que no final do século perdido, Joy Boy possa ter espalhado poneglyphs pelo mundo, o seu Sake. Mas como ele foi capaz de fazer isso? Apenas o uso de navios levaria muito tempo. Roger rodou a Grand Line por um ano inteiro para pegar todas as pedras. Então considerando que o governo mundial venceu o reino antigo, apagou o seu nome, sua história, eles não permitiriam navios rondando por aí para entregar essas pedras. Muito certamente poderiam ser perdidos ou confiscados. Eu não vou longe em dizer que isto pode realmente ter acontecido. Que o governo mundial conseguiu aprender todos os poneglyphs, mas eles não contavam com aqueles que trazem a tempestade no seu nome. Na época, Lily D. Nefertari era um dos 20 membros fundadores do governo mundial. Só que parece que ela na verdade era uma aliada do reino antigo. Ela acabou ficando ao lado do reino de Joy Boy quando se recusou a morar em Mary Joyce e mais ainda, se tornou a responsável pela propagação dos poneglyphs pelo mundo. Feito parecer como um acidente, enquanto na verdade foi muito mais intencional. O fato curioso aqui é a escolha das palavras de Imusama quando ele nos conta sobre isso. Ele pergunta se a libertação dos poneglyphs foi realmente um erro. Perceberam aqui a palavra libertação? Mas ainda, Imunus diz que as relíquias foram espalhadas por um erro cometido em um dia fatídico. Ou seja, as pedras se espalharam rapidamente em apenas um dia. Então como Lily conseguiu espalhá-los por todo mundo em apenas um dia? A resposta é fácil. Com sua kumanomi e que fruta do diabo tem o poder de teletransportar coisas de um local para o outro sem ser capaz de rastrear sua localização. E inclusive, torna seu usuário conhecido como a mão da libertação. A fruta da patinha. Uma curiosidade, a patinha da fruta é a pata de um gato. Sabe as pantufinhas? E a ilha de Arabasta, ela é toda inspirada no antigo Egito. E gatos eram considerados sagrados por esse povo. Temos essa capa maravilhosa de Vivi com esses animais e mais ainda. O gato marinho que você nem deve se lembrar. Mas é a confirmação definitiva aqui. Vivi explica à tripulação que o gato marinho é reverenciado por seu povo. Mas ela não explica o porquê. Notavelmente, a tumba dos reis de Arabasta contém várias estátuas esculpidas à semelhança desse animal. Mas, se olharmos para sua característica mais proeminente, não. Não é seu rostinho fofo. Podemos ver aqui uma pista. A patinha dele. Então, acredito fortemente que se Lili tivesse uma fruta. E como ela espalhou esses poliglifes, seria através da fruta da patinha. E tanto Kuma quanto Lili têm semelhanças atualmente. Ambos eram aliados do governo mundial. Mas, na verdade, eram aliados do inimigo do governo mundial. Só que aqui chegamos no ponto central. De acordo com o Dr. Vegapunk, o poder de pegar algo intangível como a dor e dar-lhe forma física é algo interessante. Você pode até transferir isso para os outros. Coisas como imaginação e memórias também podem ser extraídas com a fruta da patinha. Como Vegapunk sabia disso, graças ao avanço da ciência e ao estudar os livros de Ohara que tinham informações sobre o Reino Antigo. Então, 800 anos atrás, o Reino Antigo percebeu que estava prestes a ser derrotado pelo nascente governo mundial. Então, eles criaram os poliglifes para passar a sua história para o futuro e esconder a sua ilha. Pois, pensem comigo, se 20 reinos se uniram contra o Reino Antigo, como eles não sabem atualmente onde esse lugar se encontra? Porque, muito possivelmente, a ilha foi movida de lugar. Vale notar que vira e mexe quando Lough Tale é citada, uma baleia sempre aparece. O professor Clover afirmou que gravar a história em pedras indestrutíveis e espalhá-las por todo o mundo era porque eles pensaram que, se tivesse escrito isso em papel ou em livros, a mensagem teria sido destruída. E quando eles perceberam que estavam prestes a ser derrotados pelo governo mundial, gravaram todos os fatos nessas pedras para transmitir as suas ideias para o futuro. O Reino Antigo tinha a vontade e as ferramentas para passar suas ideias e história para o futuro para não serem apagadas pelo governo mundial. Se Lili de Nefertari fosse, na verdade, o usuário anterior da fruta da patinha de Kuma de 800 anos atrás, a única maneira que conhecemos de espalhar esses objetos tão pesados ao redor do mundo em um único dia seria, sim, usando os poderes únicos da pata. Assumindo que essa ideia é verdadeira, recentemente soubemos que a fruta da pata também pode extrair coisas intangíveis do corpo, como dor e memórias, e dar isso uma forma física e tangível. Mas esse Lili também fez o mesmo 800 anos atrás, extraindo as memórias de Joy Boy de 800 anos e dando a elas uma forma física em Laugh Tale. Eu creio que as memórias de Joy Boy sobre sua jornada ocorrida há 800 anos fariam qualquer um rio, inclusive a tripulação do Rei Pirata, mesmo que a história do Reino seja triste. As pessoas do Reino Antigo escreveram no Poliglifo principalmente a sua história. Sua história já estava garantida para ser passada para o futuro graças às pedras, mas eles também deixaram quatro Road Poneglyphs com a missão de localizar Laugh Tale. Por quê? A história deles já não está armazenada em Poneglyphs indestrutíveis? O que mais eles precisavam armazenar ali para ser transmitido para o futuro? Os piratas Roger aprenderam em Laugh Tale diversas coisas. Toda a história do século perdido, o significado do nome de As Armas Ancestrais, Por que o ano conectou o mundo? O que é o tesouro One Piece? Tudo isso é história e poderia facilmente ter sido armazenado nos Poneglyphs espalhados, mas é preciso ler todos e reunir o rio Poneglyph na ilha final para saber a verdade. Então convenhamos que um reino ser destruído é algo que presenciamos a todo momento aqui em One Piece e é sempre triste de presenciar. Mas então Roger riu. Roger riu do tesouro maravilhoso deixado por Joy Boy. E eu tenho quase certeza que o tesouro tem muitas coisas nele. O rio Poneglyph com a história perdida, ouro e joias, o sol que vai alimentar todas as máquinas futuristas de Vegapunk, mas One Piece também pode ter algo de valor inestimável guardado em Laugh Tale. Algo ainda mais importante do que a história que foi apagada. Algo que não poderia ter sido passado para o futuro em pedras gélidas chamadas Poneglyphs. E lá temos um sentimento, a alegria de Joy Boy. Da mesma forma que Vegapunk armazenou as memórias e a dor de Kuma, o reino antigo pode ter armazenado as memórias tangíveis e a alegria de Joy Boy para serem passadas para o futuro. O seu presente para a humanidade. Roger chegou muito cedo por algumas coisas. Primeiro que Nika era obrigado a estar presente e pegar One Piece. Ele também chegou muito cedo porque Shirahoshi ainda não havia nascido. Os dois soberanos do mar profetizados pelos reis. Alguém há 800 anos tinha capacidade de ver o futuro e viu que todos ou a maioria dos eventos que acontecem hoje iriam ocorrer. Por isso Toki veio para esse tempo. Yoden aprendeu que as fronteiras de Wano deveriam ser abertas para a volta de Joy Boy. E sabendo disso, o próprio Joy Boy do século perdido deixou junto da história sua alegria para ser compartilhada com o mundo. Combina bem com o sonho de Luffy quando ele disse a sua tripulação. Metade da tripulação parecia chocado. Alguns previram que isso aconteceria e outros disseram que isso é uma coisa maluca e ridícula. Roger pensou a mesma coisa que Luffy tirou reações iguais ao contar seu sonho para Barba Branca e Yoden. E que tipo de sonho pode ser imaginado por um adulto e por uma criança? Espalhar alegria por todo mundo. O tesouro One Piece pode ser traduzido como o grande tesouro que conecta os homens. E Joy Boy é aquele que dança o som dos tambores da libertação para tirar o manto negro de tristeza das pessoas. Sem tristeza há alegria. O tesouro não é apenas para aquele que chegar na última ilha. E sim para toda a humanidade vivenciar a verdadeira história de Joy Boy pela perspectiva da sua alegria. Certamente conectaria as pessoas com a mudança que viria. Afinal, se trazer os seus sonhos para fora, eles não serão mais sonhos. E sim se tornarão desejos que vivem na realidade. Interessante isso né galera? O que você acha? Será que a fruta da patinha poderia ser da Lily e ela deixou as memórias tangíveis de Joy Boy? Sua alegria para ser compartilhada com o mundo? A humanidade tem que saber a verdade de alguma forma para reverenciar Nika como seu libertador, como Deus Sol. Como o Luffy faria isso? Talvez espalhando as memórias da alegria de Joy Boy. Seria interessante, os poliglifes e o reu poliglife contam a parte triste. Toda a destruição, os anseios do reino antigo e porque houve uma revolta contra eles. Mas a patinha deixaria a alegria totalmente tangível do que Joy Boy procurava para a humanidade. Eu acho que faz bastante sentido essa teoria. Não acho que é só isso o tesouro on peace. Tem mais coisa. Ainda gosta daquela coisa do reator, do Sol que vai alimentar as máquinas de Vegapunk. Vai reconfigurar o mundo na verdadeira pangéia. Talvez abaixando o oceano, o seu nível ali. Mas é uma ideia interessante, né? Porque o Roger Hill. Gostou dessa? Tem alguma teoria sobre isso? Compartilha aqui e deixa nos comentários. Se curtiu esse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.